Qual é o teu nome? Ciro Ciro? Ciro? Sim Estou aqui com o meu amigo Ciro, vendedor aqui da Harley-Dow Paraguai Está aqui, olha Tomahawk E o Zapata, que é de coração, né? Os clubes que vieram aqui Eu falei que vinha na Harley Davidson Paraguai Isso foi aí, olha Churu, regaça Deixa eu filmar o... Crazy, man Crazy, 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 crazy Harley Davidson Paraguai Olha que bonitinho, aquela Harley Davidson Paraguai Maravilha Está com a bunda fazendo bolha Rodei quase 1800 km 26 horas Poucas paradas Só para abastecer Sem comer direito Caiu, não é fraco não, hein, tio? Arregaçou Não é fraco não, hein, tio? Hum Não é fraco não, hein, tio? Então... O passado O que é isso?